Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam ótimos. Vídeo da tarde, surpresa para vocês com essas lindas, é claro. Gente, quem está de férias aí, fala para mim aqui nos comentários. Começando aí as férias, me preparando aqui com minhas meninas, prestando atenção também nas perguntas de vocês nos comentários aqui nos nossos vídeos. E hoje eu venho responder uma pergunta que me fizeram. Elis, qual prato é melhor para fixar a falenópsis? O de cerâmica ou o de plástico? Gente, quero falar para vocês que eu estou amando esses dois modos de cultivo. Essa menina que está na cerâmica, fizemos o replante junto dela aqui. Tem vídeo aqui no canal, se você quer ver é só me pedir. Gente, no plástico também, olha aqui, super enraizada já. Olha que linda, gente, essas raízes com coifas vivas. E eu tinha visto essa haste floral aqui, que eu estou mostrando para vocês, mas quando eu fui colocar ela aqui, gente, eu percebi que tem outra haste aqui também. Ela está com duas hastes florais. Deixa eu ver ali embaixo como está. Tudo certo? Tudo bem? Gente, está linda, não está? Minhas falenópsis, coisinha mais fofa. Olha isso aqui, gente, quanta florzinha chegando. Então, pessoal, quero dizer para vocês aqui em primeiro lugar, que esse prato de cerâmica, ele fica aqui mesmo no orquidário, tá? Ele fica aqui, ó, bem pertinho do piso e perto das minhas plantas terrestres aqui, que é essa mambaia que eu tenho mais aqui, né, gente? E aqui esse piso, ele é de pedrinha brita, embaixo tem uma lona, embaixo da lona tem terra. Está até aparecendo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, porque o gato vem aqui e puxa a pedrinha, né? Olha ali a lona, né, embaixo da pedrinha e ali embaixo tem a terra. Então, essa terra da parte de baixo, gente, ela fica constantemente úmida, né? Então, essa umidade, ela vai subindo aqui para os meus pratos, que inclusive eu tenho catleias também já bem enraizada no prato. Gente, qual então o melhor? Gente, eu gostei sinceramente dos dois, tá? Mas o plástico, eu quero dizer para vocês a questão do plástico, que é um pouco diferente, esse prato plástico, ele não fica aqui dentro do orquidário. Eu trouxe ele para colocar do lado do prato de cerâmica para mostrar para vocês, tá? Esse prato plástico, ele fica dentro da minha garagem, coberta, né, com laje e só recebe a claridade. Gente, esse prato com plástico fica na parede, pendurada na parede. Eu já tenho um vídeo aqui, mostrei para vocês o local, né, em que esses pratos ficam. E nesse caso, gente, ele não recebe muita umidade. Vou ser bem sincera para vocês. Por quê? Porque fica pendurada numa parede de garagem, gente. Eu não tenho ali naquele local vasos de terra, tá? Eu só tenho ali o meu tronco de pé de limão com mais falenópsis. Mas essa aqui, sinceramente, gente, ela não recebe muito mais umidade. Igual essa aqui, tá recebendo, né, aqui no orquidário, que fica aqui perto do chão. Então, gente, o que eu fiz aqui? Coloquei aqui ela, amarrei ela. Percebam que tem ali casquinha de pinos, esse restinho de substrato que tá aqui. Foi o que ela tava no vaso. Eu retirei o excesso do substrato e deixei aí o que tava grudado nas raízes, né? A gente usou, ó, o lacre plástico, furamos o vaso, usamos o lacre plástico para prender. Aqui, bem longe do caule da falenópsis, a gente usou um pouquinho de esfagno, mas é só uma bolinha, gente. É bem pouquinho, vocês estão percebendo? A quantidade do esfagno é bem pouquinho mesmo. Então, assim, esse esfagno fica aí um tempinho úmido. É claro que nesse modo de cultivo aqui que vocês estão vendo, a minha rega é diária e eu faço a minha rega sempre à noitinha. Por quê? Gente, aqui o meu clima da minha cidade, da minha região, ele é bem seco. Eu tenho falta de umidade ambiente, tá? É calor. Aqui nem tá fazendo frio, apesar de muitas pessoas acharem, porque eu moro no Paraná, é frio. Gente, eu moro no norte do Paraná. A minha região é calor, sim, e é um tempo seco. Então, eu preciso muito cuidar dessa questão da umidade para as minhas meninas, tá? Por isso que a minha rega é à noite. Se o seu clima for diferente do meu, se for mais úmido, muito cuidado aí com as regas, tá, gente? Eu tô falando sempre do meu clima, como que é aqui na minha região, como eu faço as minhas regas. Muito cuidado com o esfagno também. Sempre use bem pouquinho. Nessa aqui também, gente, ó. Tem um pouquinho de esfagno aqui embaixo, ó. Mas sempre longe da planta, sempre longe do esfagno. Essa menina caiu daqui, machucou bem as folhas. Depois eu arrumei ela certinho, né? Com mais segurança para não cair mais. Já saiu folha nova, já está com essas duas hastes florais lindas aqui, né, maravilhosas. Gente, quero falar aí da adubação, tá? Minha adubação é semanal. Gente, plantinha com cultivo aberto, assim, sem substrato, que não retenha adubação. Eu faço adubação toda semana. Aliás, em todos os meus vasos, até nos vasos fechados, tá? Vou intercalando o B e G, o Forte Manutenção, né? O 20-20-20, o Enxofre, o Calbite C. Gente, Calbite C é uma bênção, é o cálcio, né? Tenho aí a tabela também de adubação no canal para vocês. Se você não conhece, quer conhecer, deixo o vídeo aqui para vocês. Gente, eu espero ter respondido aí a pergunta. Para quem me perguntou qual a diferença, gente, o plástico sempre vai segurar um pouquinho mais de umidade. Mesmo sendo o prato aberto, o plástico, ele vai aí segurar um pouco. Toda vez que eu rego, ele fica bem suadinho, bem cheio de gotículas de água. E demora um pouquinho para secar. Já a cerâmica, não, gente. Quando a gente rega o prato, esse material já absorve mais a água, né? Então, apesar dele ficar úmido, ele não fica com água. O plástico já demora mais um pouquinho, tá bom? Mas os dois são ótimos. Eu estou amando. Olha esse resultado. Tenho certeza que vocês gostaram. Deixe aí para mim nos comentários. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Estaremos sempre juntos, com a graça de Deus. E até as 8 horas da noite, que hoje nós vamos passear. Tchau, tchau, gente.